Pessoal, meu quarto tá uma bagunça, eu vou mostrar a realidade pra vocês, ó, a cama como é que tá, tem roupa da Alice ali, meia que eu tirei agora cedo, ó, não arrumei nada, olha a minha cômoda, o estado que tá, tem que tirar esse cofrinho daqui, ó, é um cofrinho que eu comprei de filtro, então ele vai ficar na cozinha. A Alice tá fazendo atividade, e eu vou arrumar o meu guarda-roupa, porque esses dias, com esse negócio de viagem, esse negócio tá tudo muito bagunçado, ó, olha aqui o estado que tá, minha roupa toda embolada aqui, a pessoa aqui não tem vergonha não, sai mostrando mesmo, ó, sapato ao estado que tá, uma bagunça ali, eu vou ter que, tô pensando em levar algumas coisas lá pro porão, coisas que eu uso menos, aqui ó, Tem uns aqui que eu uso mais, eu deixo aqui na caixa, aquele ali é meu pra estágio, roupa pra passar, toda bagunçada, lençol tá todo bagunçado, tem roupa, tem uns produtinhos aqui que eu trouxe lá do Paraguai, tá uma bagunça isso aqui, ó, tem coisa do meu curso, toalha, tá tudo bagunçado, né, vou mostrar a realidade. Então, eu tenho que passar um pano nessas coisas, limpar a poeira de tudo, abrir, arregelar esse quarto, arredar os trem pra limpar, e eu vou fazer isso hoje com vocês. A gente vai poder sentar e fazer atividade. Então vai. É, gente, meu quarto tá no estado, assim, vocês viram, né, pra arrumar hoje, mas primeiro eu vou colocar um ovo que eu cozinhei pros meus bichinhos, deixa eu colocar vocês aqui pra eu picar. Então hoje é a realidade total, né? Fui deixando as coisas no estado demais, sabe quando você vai pegando, vai enfiando tudo no guarda-roupa? Tô fazendo desse jeito esses dias, então chegou no estado que eu mesma já tô nervosa. E a gente... Nossa, o vento jogou minhas roupas do varal no chão, gente. E chega uma hora que... Quarto pequeno, uma coisa fora do lugar, parece que tá puto fora do lugar. E eu vou passar um paninho lá no meu guarda-roupa também, limpar ele bem limpinho, dobrar as coisas bem dobradinhas e organizar. Porque o trem tá feio. Deixa eu pôr um ovo aqui, dar uma olhada no filhote. Vai pra lá, bebê. Vai pra lá, bebê. Deixa o mamãe ver seu neném, Rebequinha. O Rebequinha é mais mansinho. Deixa eu ver, filho, bebê. Deixa eu ver o bebê. Pio. Pio tá bravo. Deixa eu ver o neném. Ô, nenenzinho, como é que tá, gente? O papinho tá cheio, então é um sinal que eles estão tratando o tamanho do papo, ó. Tá, neném. Tá com o olhadinho no ovo, mamãe. Ô, meu Deus. Tá linda, olha. Tá gordinha? Deixa eu pôr ele aqui. De novo. Lili. Eu tô facilitando demais aqui com esse negócio. Ô, Lili, não. Trocada aqui no visto também. Não. Tô facilitando demais com esse viveirá aberto. O periquito que meu pai me deu, ele tá com a pena grande. Pio, mas a Rebequinha também, mas esse é o mais mansinho, que meu pai me deu e muito bravo. Eu tenho que organizar o porão também, pra bagunça. As rosas do deserto eu plantei aqui, gente. Eu tenho que jogar água nelas no lugar mais tarde. Hoje eu levantei mais tarde do que eu de costume. O galinho tá aqui solto. Também tem que limpar esse quintal. Eu tenho muita coisa pra fazer. Olha lá, eles já tão comendo pra tratar dos filhotes, ó. Que gracinha. Ontem eu joguei vinagre aqui nas minhas couves. Mas não resolveu pra matar os bichinhos da couve. Não é o estado que ela tá. Pelo menos eu acho que não matou. Eu vou comprar um remédio pra jogar nelas. Porque eu tô querendo que essas três dão a muda pra eu replantar. Eu vou comprar um remédio pra jogar no. Eu vou comprar um remédio pra jogar no. Se inscreva no canal. 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 E... Dei um intervalinho nelas. Porque eu tô empolgada com essa silicone mix. Eu tenho um cabelo aqui que eu usei lá ontem. Tô empolgada aqui com a silicone mix. Com meus alces. Então, as minhas da rasta eu deixei aqui. E tem as que você... secado que tá lá no banheiro, tá um monte lá também, eu tenho que dar uma limpa lá, dar uma organizada, que tem coisa que tá só o restinho de shampoo, vou dar uma ajeitada lá também. Então, deixa eu continuar que tem coisa demais pra fazer hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu também quase não uso, gente, ele tá desfazendo ali dentro do guarda-roupa, ó, desfazendo, você viu quando o sapato começa a desfazer? De tanto ficar guardado, eu usei pouquíssimas vezes, ó, tá até sujinho, tem que dar uma lavada nele, mas eu usei pouquíssimas vezes esse sapato, e eu tô com alguns sapatos ali dentro que tá ficando assim, ó, de ficar guardado. Esse sapato aqui deve ter mais ou menos uns 10 anos por aí que eu tenho ele. E o guarda-roupa eu terminei de organizar, ainda tem roupa lá que tá lavando, que dá pra passar, que assim eu coloquei minhas calças, macacão, vestidos, outros vestidos meus de sair eu deixei na gaveta porque eu quase não tô usando, né, pandemia, ali roupa de frio, ali umas blusinhas. Cobertor também aproveitei, já coloquei três cobertor pra lavar, porque eu já vou colocar limpinho ali já, né, gavetas aqui, peça íntima que eu não vou mostrar. É, coloquei travesseiros aqui em cima, aqui roupa de cama, tirei algumas também pra lavar. Aqui eu coloquei meus produtos, né, aqui tem remédio, colírio, sabonete íntimo, respirante, aqui batom e base, aqui pincel e lápis e máscara de cílios. Aqui creme pro rosto, que eu quase não uso. Aqui eu coloquei óculos, paleta de maquiagem, aqui dentro tem coisinhas de cabelo, aqui tem brincos. Aqui tem um monte de bugiganga também, que depois eu tenho que organizar e jogar fora. Aqui tem medicamento. Vamos ver, não sei se tá focando, tá um pouco escuro ali, creme de cabelo, bem sumedecido, gosto de rachadura nos pés. Aqui ó, é roupa da Alice que eu preciso arrumar, que descosturou no meio da perna, que eu preciso arrumar. E essa aqui também é pra doar, essa aqui já vai pra minha neta, porque não serve na menina da minha irmã, então já vai direto pra aluna. É, vestido, blusinha, roupa de frio. Aqui tá uma bagunça, mas assim, aqui é tênis de andar de bicicleta, o outro ali pra caminhar, rasteirinhas ali ó, coloquei ali uma em cima da outra, tem uma bota de roça ali. Aqui tênis branco, tênis branco e sapato de enfermagem que tá aqui. Aqui também tem alguns tênis, aqui roupa de frio da Alice, algumas roupas dela aqui, a maioria dela fica aqui na gaveta, já coloquei tudo aqui nas gavetas. Ali roupa de cama, né? Aqui coxa, e tem outra coxa também que tá lavando, aqui tem uma, tem outra, ali atrás também tem outra, então aqui ficou assim. Fechar aqui, foi isso. Aqui a cômoda também eu dei uma organizada nela, aqui tem roupa de sair, que é vestido que eu não uso, aqui eu coloco roupa minha, blusa, aqui short e saia, tá? Aqui eu dei uma ajeitadinha mais ou menos, e eu vou terminar de separar essas coisas aqui, vou primeiro colocar o cobertor lá no varal. Aqui é lixo, gente, tirei essa caixa toda de lixo, de lixo lá do guarda-roupa, ó. Então eu vou, isso aqui é pra jogar fora. Tudo lixo. Pessoal, comecei aqui a estender a roupa, e eu vi que outros dois cobertor tá com um pouquinho de sabão em pó, sabe? Não dissolveu direito, eu fico lavando rápido, porque ele só tava mesmo suado, ele não tava sujo, assim. Ai, eu tô pensando seriamente em substituir sabão em pó por líquido, né? Porque eu não coloco o sabão na máquina pra diluir, eu coloco direto na roupa, porque eu já vi vários vídeos de técnico e de conserto de máquina falando que quando a gente coloca no dispenser, costuma ir pra placa da máquina e estragar. Então eu não ponho no dispenser da máquina, eu coloco na roupa. E acaba, às vezes, não, alguma, né, principalmente quando é peça muito grande, às vezes no meio fica um pouco de sabão. Então, talvez eu vou comprar agora sabão líquido só pra lavar roupa de cama e sabão em pó pra lavar roupa normal, né? Ai, a gente tem que ir se reinventando, assim, dona de casa, né? Fazer o quê? Gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, ainda tenho algumas coisas pra organizar, vou botar peixe lá na sala, já limpei poeira. E agora eu vou editar esse vídeo pra eu colocar no canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, beijo e até o próximo. Tchau, pessoal!